A gente começou lento, o time do Santa Rita era um tipo de qualidade, tive que ligar o gol. A gente começou lento, acho que no começo do jogo com o apagão e tomamos o gol, mas logo fizemos e acordamos para a partida. E não conseguimos limpor o nosso ritmo, que dentro de casa é muito forte, essa marcação de pressão funcionou, a gente conseguiu fazer os dois gols logo. E para a manhã luz, o que aconteceu de manhã já está descontado, o que aconteceu de manhã de manhã, e bora para o jogo, a gente vai sacrificar. A gente está em conta do time que a gente se conhece bastante, jogou uma semana retrasada com eles, e foi resolvido direto que a gente vai levar daqui a pouco. A gente está em conta do tempo, sem a nossa marcação e pressão, mas em conta do nosso ritmo de jogo, o que está no começo do jogo entrando em apagado, mas, caro da Deus, para o final, está todo suco. Uma força saudável por cima. Sim, estou com saudade duas semanas já, mas aos poucos a gente vai matando. A gente sabe que é um calor bem gostoso jogar aqui, uma energia boa, e os times se sentem bem aqui. Já está bem trocado, já se conhecemos bem e aqui temos começado com a nossa força. Marcinho, partida complicada ontem e um jogo bastante duro aí contra um velho conhecido, né? É, jogar com atropia de ricas nunca foi fácil, eu não me lembro. De nenhuma goleada para nenhum dos dois lados. É um time muito bem montado, um time que treina e eu sempre valorizo essas coisas. Um time que entra com um goleiro em linha diferente, um time que tem jogada. Então, sim, a gente sabia que encontraríamos dificuldades, mas nós também durante o jogo não fizemos por onde mereceram o placar mais elástico. Em função de alguns contra-ataques, algumas ótimas situações de dois contra um e ao invés de tocar preferimos de repente finalizar. Mas aí nós acabamos dificultando o jogo. Enquanto um adversário de qualidade como o Pietro de Ribas não dá para facilitar. Como nós acabamos não tomando o controle do jogo durante o jogo todo, foi esse o foco aí até o final, mas graças a Deus pela classificação. Para finalizar, na hora que o time mais precisou sentir uma grande defesa ali, a torcida entrou em ação, né? Eu estou me sentindo bem, eu estou feliz por isso, porque eu fiz uma grande pré-temporada de janeiro a março. E aí eu me lesionei, fiquei 43 dias parado. Tentei uma semana antes da primeira fase, mas graças a Deus eu estou decidindo super bem. E eu pude ajudar, acho que todo mundo está de parabéns. São defesas e gols que confirmam o placar, um resultado positivo para uma equipe. Tentei uma semana antes da primeira fase, mas graças a Deus eu estou decidindo super bem. Tentei uma semana antes da primeira fase, mas graças a Deus eu estou decidindo super bem.